Vida logo e próxima, pessoal. Rafa Bernardi falando. Professor Finete. Isso, preparado pra corrida aqui, ele vem aqui, ó. Bom, e você acha que nunca vai ser MCSA? Essa é uma pergunta, né? Bom tema. É, bom tema. Eu achava que eu nunca ia ser. Olha, também já pensei nisso um dia. Deixa eu fazer o seguinte. Como eu passei por uma experiência que era antiga, as provas antigas, eu vou contar primeiro, depois você conta o que mudou, e você conta a sua experiência como professor hoje, tá? O que aconteceu na minha época, pessoal? Pessoal, as provas não eram tão inteligentes como hoje. Tinha as provas que eram bem difíceis, por exemplo. 70-640, 70-642, 70-643, era assim? Sim. É, era por aí. Só que eu só lembro da 64-2, porque pra mim era impossível de passar. A 64-0, perdão. A 64-3 era de infra, a 64-2 não lembro o que era. Enfim, mas a 64-0 era a D, cara. A D. Active Directory pra alguém que nunca tinha gerenciado a atividade na época e grande. Focado em AD. Focado. Sites. Assim, mas eu não tinha experiência nenhuma com isso. Zero. Eu só tinha feito um curso. E aí, tipo, meus clientezinhos eram pequenos na época, mal tinha o AD, eu tinha que fazer essa prova. Cara, teve um dia que eu chorei de raiva nessa prova, que eu não passei. Deve ter três vezes essa prova. Três vezes. Eu falei, acredito. Aí, só que o seguinte, eu não tava me tocando, que poderiam ter opções pra mim, tá? Poderiam ter opções. Mas, no final do ano, veio uma carreira de virtualização. Virtualização. E eu passei facilmente. Então, o que acontece? Lembra que eu falei, a gente falou em outros vídeos, sobre tem que ter experiência fazer uma prova dessa? É o que tava me faltando. Eu ficava estudando, 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 mas como eu não conhecia a prática daquilo, nem um pouquinho, eu ficava muito perdido. Então, eu recomendo que você busque coisas que você tem no dia a dia. Virtualização tava no meu sangue. Tava no dia a dia. Então, a prova de virtualização foi, eu finalmente consegui meu MCSA. Eu realmente me lembro que o Bernardo gostava muito de virtualização. É lá no início, né? Então, eu acho que foi o primeiro curso lá daquilo local de virtualização. E eu virei MCITPVA, Virtualization Administrator. Foi o primeiro título de formação, depois desses antigões, né? Desse que virou. E eram coisas difíceis. MCITPSA e MCITPA eram bem difíceis de tirar, né? O que a gente tirou? As siglas, né? Que todo mundo queria ter no currículo. É, exatamente. Não, e assim, isso foi uma época meio sombria, né? Que mudou essas provas. Ficou meio complicado, né? Sim. Todo mundo acostumado com MCP, MCSA, MCDST, MCSE. Aí, de repente, vem MCITPSA, MCITPEA. Mudou. Isso. Ficou uma época complicada. Essa foi a minha experiência. Eu, eu poderia ter visto outros caminhos e não vi. Fiquei batendo cabeça ali. Depois eu falei, caramba, há outra forma, sabe? Tinha outro jeito de ir, muito mais prático. Tive que aproveitar aquilo e não fui facilmente. Porém, o que que me pegou muito ali naquela época? Eu não tinha feito, eu não tinha feito curso para a prova. Eu estava tentando estudar por livro, tá? Por livro. E laboratório zero. Sabe aquela coisa, no laboratório você finge que faz, né? Faz um pouquinho ali, tenta no livro. Isso não funciona, tá? Isso não funciona. Sem um bom instrutor, ou sem um laboratório, sem você ter uma forma de estudo, não funciona. É que a questão é, você começa a dar muita volta para chegar naquele assunto. Então é aquilo, o menor caminho entre dois pontos é sempre uma reta, uma linha reta. É direto. Então você faz o quê? Você faz o quê? Você faz num curso, tá? O instrutor, ele vai te passar todas as dicas de como levantar o cenário, ele vai passar a experiência dele de campo para poder tornar você um profissional cada vez melhor. É mais rápido, né? Na verdade, né? Muito mais rápido. Nossa, eu apanhei muito naquele tempo. Só que agora eu sei que as provas mudaram, né? Ficaram mais simples. Será que o sonho de ser MCSA está mais perto agora? Cara, só depende de quem está se candidatando a essa certificação. Por exemplo, existem pais de família que conseguem se certificar. Existem pessoas com dois empregos que conseguem se certificar. Existe pessoa que trabalha e faz faculdade à noite e também consegue. Por que você não vai conseguir? É, se o pessoal consegue é porque... E agora a prova 410, que é a primeira, está bem diferente. Porque o pessoal fazia muito também a 4.0 por primeiro, né? Olha, eu acho que aquela questão da experiência, eu acho que a Microsoft ela reduziu um pouco... Para começar. Para começar. Uma prova, a primeira prova de certificação de uma linha de Windows Server na época do 2003 era muito mais difícil. É muito mais difícil. Muito mais difícil. Realmente, você teria que ter uma experiência de dois a três anos no mínimo para poder fazer uma prova daquela. É, hoje está bem mais simples, né? Está muito mais simples. Hoje reduziu. 410. 410. É um começo bom. É um começo bom, tá? 411. Já vai... Já requer um pouco mais de experiência. Você tem que ter um pouco mais de experiência tanto na administração quanto no gerenciamento de servidores Windows, ok? Aí é 412. Você estava falando, pô, 412 já vai ser um pouquinho mais difícil. Tem que ser. É o topo. É o topo da certificação. da certificação do ICSA. Mas, é o que eu estava falando também. O aluno, ele se preparou tanto na 410, 411, que a bagagem de conhecimento dele aumentou fazendo com que ele seja um... um... um candidato, né? É o ideal ali. Um candidato mais preparado para ser aprovado na 412. Sim. Ok? Então, ah, ela ficou mais fácil? Não. Você que ficou mais esperto. É, mas isso é um ponto para você observar. A certificação 7410, que é a do MCSA de Windows Server, a primeira, como todas as outras, também de SQL e tal, são bem mais simples, tá? Sim. Elas são bem mais simples. Então, se você está com dificuldade nela, para, mas vê o que falta, procura, vai lá falar com o seu instrutor do que te ensinou, porque ela é a prova simples, é a prova de entrada, tá? E depois, quando você passar por ela, se tiver um pouco mais de experiência, você vai ver como ela era simples, tá? É porque, realmente, as pessoas acham que são preparadas e, às vezes, não estão. A 412 vai, mas lembra que eu falei que tinha um atalho naquela época? Agora também tem. Tem, você pode fazer a 409, 410, 411 e fugir da 412, se você quiser ser MCSA ou Windows Server, por exemplo. Olha a dica. É a dica. E não é nem fugir, né? Porque é uma opção. E o que que cobra na 409? Virtualização, Hyper-V, System Center, mas System Center é voltado só para virtualização, ou seja, autodisponibilidade, cluster, toda a minha área. É óbvio que eu fiz essa prova também, né? Sai direto. Você se identifica mais com essa área. Sim. Por que não prestar exames de certificação para essa área? Eu acabei fazendo um pedaço da 412 naquela curso de migração, naquela prova de migração que tem. Acabei fazendo, mas, assim, hoje eu não tenho dificuldade. Mas se tiver que se fazer de novo, eu faria 409. Então, eu acho que o sonho de ser MCSA, você tem que, primeiro, botar o pé no chão, tá? É possível. É possível, tá? Não é tudo para a sua vida. Não é tudo. É possível. É onde a brincadeira começa, sabe? Mas dá para chegar lá. Se você não está conseguindo chegar onde a brincadeira começa, então, para, vê a sua carreira. Bom, deixa eu voltar, deixa eu entender aqui o que está faltando para mim, porque realmente é o primeiro passo para uma grande carreira, uma possível grande carreira, certo? Sem isso, realmente, não dá. só que estuda, faz laboratório, sabe? Conta com o seu instrutor, faz, cara, dá para ir e hoje está mais fácil, está mais fácil. As pessoas falam assim, e a gente vê cada pessoa, né, que tem potencial para ser MCSA e às vezes existe, faz uma prova e tá, tá bom. Pessoas bem qualificadas que poderiam ser MCSA e não são. Então, é opção. É opção, mas sei lá, sei lá, por quê, né? Por quê, né? É uma certificação. E tem muitas pessoas também que desistem, não desistem, não. Aí você fica frustrado, chega lá e diz, ah, chega, isso não dá para mim ou de outro jeito. Não, cara, é a base da palavra. Às vezes, vê um amigo mais esperto, com mais experiência que desistiu de tirar a certificação, aí, opa, ficou desmotivado. Isso acabou desmotivando você a conquistar essa certificação. Mas você não sabe quais foram realmente os motivos dessa pessoa ter desistido. Às vezes o cara é só aprendeu mexendo ali na empresa que vocês trabalham. O cara é bom só naquilo ali, mas às vezes ele realmente não tem a base necessária, não tem um bom treinamento. Não quis estudar. Exatamente. Só ali, ali é bom porque... Tem pessoas que têm preguiça de estudar. Eu já vi um cara falar assim, ah, ele é meu mentor, eu sigo ele. Aí eu falei, qual certificação você tem em nenhuma? Quais graduação você tem em nenhuma? Como é que é a sua experiência? Eu falei, bom, vou julgar o cara, né? Se ele não tem graduação, se não tem certificação para aprovar, eu tenho que perguntar. Era muito dia a dia ali. Ele era visto como o cara na empresa porque simplesmente fica do dia a dia. Mas se botar um cara desse à prova, não vai passar. Aí você fala assim, ah, se esse ponto passou, eu não passo também. Não. Preparação e objetivo. Se o seu objetivo é a certificação, sabe? Que eu acho que é muito válido para a sua carreira, aí você vai lá e estuda para aquilo. Ok? É totalmente diferente o cara aprendendo, como eu te disse, só com a experiência, né? Experiência é excelente, é bom, mas experiências por experiência, você só está aprendendo ali, sabe? Ah, o cara é muito experiente aqui na empresa. Ele sabe desligar, ligar o servidor, sabe configurar, chegar o novo aí. Ah, quando ele sair? Quando ele sair. Como é que ele vai comprovar isso? É, exatamente. Como é que ele vai comprovar isso? Ele vai chegar em outro emprego? Laura, muito bom, hein? Ah, caramba. Certificado, filho. Estampado ali, é o que garante você. Tá? Então, esse é o bate-papo aqui formal para poder incentivar as pessoas. Seguir. É possível. É possível. Segue, vai. Conta com o professor Vinete aí, conta comigo, manda mensagem lá. O que eu estou vendo é muita gente no Oba-Oba e poucos realmente indo para o campo. Mas cobrando salário, cobrando... Ah, a ATI está ruim, a ATI ganha pouco. Claro, pô, você não está seguindo o caminho certo que é para seguir, aí não dá para reclamar, né, Vinete? Pô. Vamos para o time que vai vencer, cara. Com certeza. Valeu. Até mais. Valeu. Opa. Deixa os comentários, tá? Segue o canal. Se inscreve aqui, em algum lugar aqui. Aqui embaixo. Provavelmente está aqui. Se inscreve aqui. Se inscreve no link dele que vai estar aqui também. Professor Finete. Youtube.com Professor Finete. Deixa o seu like e comenta. Os comentários são super importantes, pessoal. Isso. Valeu. Agora sim. Até mais. E aí E aí E aí Obrigado.